Esse homem aqui pensa em te procurar nas próximas horas. As próximas horas é a partir do momento que você chegou nessa tiragem. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. Nesse momento peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa para que possa fazer a sua escolha. E para você se conectar na energia desse vídeo, vamos já decretar, entrar com a energia positiva, todo mundo junto, decreta. Eu sou forte, poderosa e capaz de ser melhor sempre. Eu sou forte, poderosa e capaz de ser melhor sempre. Decreta, joga para o universo para a gente já iniciar esse vídeo, essa tiragem, essa mesa com a energia lá em cima. Eu recebo. Vamos iniciar? Teremos duas opções de leitura. A primeira está firmada na energia da cigana do ouro e a segunda na energia da cigana do pandeiro. Para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Tudo bem? Sem mais delongas, vocês que se conectaram com a cigana do ouro, vamos iniciar. Vou deixar a cigana do pandeiro aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos juntos, porque esse homem aqui pensa em te procurar nas próximas horas. Que homem é esse? Vamos saber. Respira fundo, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Esse homem pensa em te procurar nas próximas horas. Que homem é esse? Fala aqui sobre materialidade, sobre pluralidade. Me fala aqui sobre abundância. Mas é algo que ele ainda guarda muito para si. Tem algo que ele já tem algumas certezas, mas é tudo muito novo. Ele tem certezas, mas ainda não tem as garantias. Você e esse homem, vocês estão geograficamente distantes. Ou há uma distância de localidade profissional, do que quer que seja. E ele sabe que você é uma pessoa que pode agregar e somar. E por isso pensou em você. Não precisa necessariamente dele ir até você. Uma chamada de vídeo, uma reunião, por aplicativos, pelo meeting, pelo que quer que seja. Dá para resolver. E ele sabe que você possui o conhecimento específico. E sim, ele está disposto a pagar pelo seu serviço, que fique bem claro. Mas exige sigilo. Porque é algo muito inicial que ele está aí fazendo, desenvolvendo. E que você pode dar esse empurrão. Ou dar uma visão sobre o seu conhecimento específico, sobre análise de mercado, sobre o que quer que seja. Sobre dados, não sei. Mas é algo que vai ser muito promissor. E futuramente, você pode sim vir a fazer parte de toda essa situação. Mas ele não pode ainda dar garantias. Então, por isso, ele vai um passo de cada vez. Mas esse homem pensou em você porque sabe da sua competência. E vai te procurar, sim, pelo menos para uma reunião inicial. E vai haver pagamento por isso. Tá bom? Vai haver pagamento por isso. Um dinheiro aí, entrando, nunca é mal, né, meu amigo? Decreta, joga para o universo. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. A minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. A minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Vamos lá? Letra inicial. Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. Temos um E. L. H. O. Ah, mas eu tenho segundas intenções com essa pessoa. Ok, você vai poder continuar tendo. Mas é algo muito específico e há uma confiança com relação à sua capacidade, ao seu trabalho. Entendeu? Isso futuramente pode ir para outras... Aí são outros 500. Mas a procura nesse momento é muito específico realmente para essa situação e pensa assim, ele confia em você. Ele reconhece a tua capacidade, a sua competência e isso já é um ponto ao seu favor, né? Então, temos letra inicial. Q-E-L-H-T-O-R. Clica aqui em compartilhar. A primeira letra do terceiro contato que surgir do WhatsApp, a primeira letra do terceiro contato que surge do WhatsApp, também é uma letra inicial que faz referência para vocês. Tudo bem? Amigos, agradeço e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui em nossa primeira leitura, que agora a gente vai com quem se conectou com o Cigana do Pandeiro. Vamos juntos? Já deixa seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Temos tiragens diárias, sempre gravadas, com muito amor, carinho e respeito a vocês. Vamos juntos, porque esse homem pensa em te procurar nas próximas horas. Vamos ver? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Temos gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Esse homem pensa em te procurar nas próximas horas. Ele não vai ter coragem, tá? Mas ele pensa muito em você, tanto que ele sempre olha as suas redes sociais, ele procura, ele tem aquela questão de sentar e olhar, e olhar, entendeu? E buscar, tentar entender o que você está postando, mas ele não tem a coragem. Ele só fica no pensamento, ainda falta a coragem, tá? E talvez ele espera demais, expectativa demais, isso paralisa ele. Tem algo aqui que ele precisa buscar um equilíbrio. Mas se a pessoa já se imaginou com você, já se imaginou num relacionamento sério, já imaginou tudo isso com você. Esse homem pensa sim, tá? E até pensa em procurar, mas na hora fica sem jeito ou acha que, ah não, vou atrapalhar. Olha, falta só, é o que falta, falta coragem. Tinha uma letra que dizia assim, né? Olha, das antigas, quem conhece aí sabe, que me faltou coragem pra ir de encontro a você. Mas que sacanagem, eu preciso te ver. Porque toda vez que eu te vejo, eu te deixo. Toda vez que eu te vejo, eu desejo saciar meu desejo. Toda vez que eu te vejo, eu te deixo. Toda vez que eu te vejo, eu quero saciar meu amor. É algo assim, né? Do Asa. Quem conhece aí sabe. É basicamente isso aqui. Sabe? O desejo de amar é muito grande. Desejo de amar é o nome da letra. Eu procuro, porque tudo tá muito no desejo. E é tudo muito. E sonhar não paga pedágio. Ele pode fantasiar o que ele quiser na mente dele. Mas entre o fantasiar e a realidade, há um abismo. Porque ele não tem a coragem. Pode vir a ter mais pra frente? Eu vejo que vai ter. Mas o problema é que o fruto maduro demais cai podre do pé. Letra. Já decreta. Joga pro universo. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Vem com a gente. Letra inicial, meus amigos e amigas. Temos um I, B, J, P, N, G. Sabe, enfim, é que tá vindo uma energia aqui, M. Esse homem, às vezes, ele pensa muito, ah, vou esperar o momento certo. É que eu não senti ainda o momento certo. Eu tô esperando pra que eu consiga aquilo, aquilo outro, pra aquele outro me dar um respaldo pra eu fazer. Entende? Perde o time. A vida é agora. É no aqui ou agora. Não é que a gente tem que esperar o melhor momento. Nunca vai existir o melhor momento. Porque isso é uma desculpa. Pra não agir. Pra não fazer. Então, faça o melhor momento. E não só com relação a esse homem, tá? Eu digo isso pra sua vida. Você que tá aqui com a gente. Para com essa de, ah, eu preciso ter o corpo perfeito pra fazer isso. Eu preciso ter essa situação perfeita pra fazer isso. Ah, eu preciso ter um cabelo grande pra fazer isso. Você não precisa de nada. Você precisa ter coragem pra fazer. Insegurança, receio e medo, todos nós temos. Mas vai com medo mesmo. Porque o mundo é de quem faz. E não existe um cenário perfeito pro primeiro passo. Mas existe a força de vontade e a motivação perfeita para que você possa agir. E a perfeição está no agora. Perfeição entre muitas aspas. Porque perfeição não existe. É tudo muito relativo. Tá? Tenho certeza que essa mensagem fez aí algum significado pra alguém. E, quer saber uma letra inicial extra? Você vai clicar aqui em compartilhar. A primeira letra do quarto contato que aparecer do WhatsApp. Também é uma letra inicial que faz referência pra vocês. Clique em compartilhar. A primeira letra do quarto contato que aparecer pra você também faz uma referência aí a vocês. Tudo bem, meus amigos e amigas? Espero ter ajudado, auxiliado vocês. Desejo luz, sabedoria, que os caminhos não se abram não. Que se escancarem pro que há de melhor o universo oferecer a vocês. A gente se encontra já já, numa próxima tiragem aqui no Clarividência Online. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.